Em Teresina serão 503 locais de votação distribuídos em 5 zonas eleitorais. Nos presídios da capital serão 4 pontos para os detentos votarem e a segurança será feita pelo BOPE. Em todas as 93 zonas eleitorais do Piauí haverá um juiz, um promotor e um grande efetivo de praças que inclui soldados, cabos, sargentos e subtenentes. Para o coronel da Polícia Militar, Jaime Oliveira, que está no comando da operação, nesse ano haverá o maior esquema de segurança das últimas décadas. Desde 1977, quando eu ingressei na Polícia Militar, esta sim, é a maior operação que nós estamos fazendo. Por quê? Porque a maior quantidade de policiais militares nós estamos desalcando da capital para o interior, num total de 2.025 praças, é a maior quantidade de orçais nós estamos desalcando, são 310. É a única eleição que eu vi de 1977 para cá que nós teremos um oficial superior, o major, o tenente coronel, em cada zona eleitoral, trabalhando com os juízes, com os promotores eleitorais. É a única eleição onde, nos 217 municípios do interior do estado, haja vista que seis integram a zona metropolitana de Terezina, nós teremos um capitão ou um tenente comandando os policiais que se encontram nos locais de votação, num total de 3.005 locais de votação no interior e 503 na capital. O maior colégio eleitoral do estado é a quinta zona que fica na cidade de Oeiras, a 268 quilômetros da capital, onde haverá 295 locais de votação. Lá, a fiscalização será redobrada. Amanhã, 70 ônibus sairão de Terezina para levar os 310 oficiais e 2.025 policiais para os 143 municípios piauíenses listados pela justiça eleitoral. 354 municípios brasileiros solicitaram o auxílio de tropas federais. Destes, 128 só no estado do Piauí, mas o TSE não contemplou o estado. Às vésperas das eleições, nenhum candidato e nenhum eleitor poderão mais ser presos, exceto em casos de flagrante, o que faz com que muitos se aproveitem da situação para cometer crimes eleitorais. O coronel Jaime faz um alerta para quem está na intenção de cometer esse ato. Muitos ainda, candidatos, ousam em praticar coisas do passado que já não tem mais espaço no mundo contemporâneo que nós vivemos. De tal forma que a polícia militar vai estar em todos os locais de votação, nós teremos um oficial em todas as cidades, nós teremos um oficial superior em todas as zonas eleitorais, nós temos a polícia federal, nós temos a polícia civil, de tal forma que nós iremos trabalhar com veemência e com muito rigor, digamos assim, nos crimes que irão acontecer de amanhã, que é quinta-feira, quando a tropa estará se deslocando para o interior do estado, até às 17 horas do dia da votação, que será no domingo. E aí